Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que faz o seu avatar para você usar aí no seu Instagram, se você não quiser aparecer no Instagram e aí gerar mais conexão, fica muito bonitinho, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui, primeira vez nesse canal, prazer, seja muito bem-vindo, Bruna Oliveira aqui, e aqui tem muitas dicas sobre empreendedorismo digital, sobre como ganhar dinheiro aqui na internet, e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o avatar. Essa aqui é a minha, dá oi. E hoje você vai aprender passo a passo, tá? Primeiramente, desculpar um pouquinho o áudio, eu não tô gravando com o microfone hoje, porque eu vou gravar a tela do meu celular. Então pra não ter interferência, eu vou gravar o áudio pela câmera, sem o microfone, pra não dar essa interferência, tá? Então primeiramente você precisa baixar um aplicativo, ele é gratuito, tá? Então vou arrastar aqui um pouquinho pro lado, pra poder colocar meu celular aqui. Então, já tô aqui na tela do meu celular, e você vai vir aqui na Play Store, e vai baixar o aplicativo Zepeto, tá? Baixa esse aplicativo aí, vamos instalar ele aqui. Pronto, já baixamos o aplicativo, agora eu vou abrir, e vamos aqui aceitar os termos e condições, se você quiser ler, só clicar pra ler e tal, tá? Sem problema. E vamos aguardar aqui. Pronto. Aqui quando você abrir, ele vai pedir pra você escolher o seu avatar, tá? Então, não, não assim, se prenda nisso, tá? Que depois você pode mudar tudo, o cabelo, a cor da pele, a roupa, então não se prenda a isso, tá? Então eu vou escolher um aqui, é só pra você escolher assim, o estilo. Eu vou escolher essa que tá no celular, deixa eu ver, tem essa aqui meia roqueira, eu vou escolher essa daqui. Vou colocar aqui próximo, caso tenha uma conta, né? Eu vou criar uma nova só pra mostrar pra vocês, mas eu já tenho conta aqui. Então, deixa eu ver, eu escolher uma, eu vou escolher essa mesmo. E aí você vai colocar o nome do seu avatar, tá? Deixa eu colocar aqui o nome dela, vou colocar a Bru. Só a Bru. Pronto, aí coloca em próximo, e você vai criar a sua conta. Você pode escolher, é através do seu Facebook, é através do Twitter, aqui eu vou colocar outras opções, e aqui tem através do número do seu celular, através do e-mail e tal. Eu vou escolher e-mail aqui, vou colocar o e-mail, e vou receber o código no meu e-mail. Pronto, já tá aqui, 5489, então eu venho aqui, 5489, próximo, e eu vou escolher, vou colocar o nome de usuário, tá? Tem que ver se o nome tá disponível. Eu vou colocar aqui, Bruna Teste, Bruna, foi ótimo, Bruna Teste. Nossa, Bruna, pronto, Bruna Teste. E vou colocar aqui uma senha, vou colocar aqui, Bruna Teste também. Não vou usar essa conta, tá certo, tá certo, pronto, próximo. E pronto, vai entrar no aplicativo, aqui você sempre vai ganhar moeda, todos os dias quando você entrar, tá? Então, olha aqui, já vou ganhar moedinha, e pronto, agora você vai personalizar o seu avatar. Você vem aqui em avatar, então eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá pro cabelo. Então, eu venho aqui, posso alterar o cabelo, então isso aqui também tem as moedinhas, tem o diamantezinho, né? Então lá em cima, pode ver que eu não tenho diamante nenhum, então tem que escolher alguma coisa que seja com o dinheiro que eu tenha, né? Mas, ou então você pode vir aqui, em, esse NY aqui, e escolher aqui um cabelo que eu tenho, posso pôr, é gratuito, né? Eu vou escolher aqui, vou escolher esse daqui, não, vou escolher esse daqui, esse daqui, tá bom? E aí, vamos fazer aqui, mudar a roupa, né? Eu vou comprar uma roupinha aqui, você pode vir aqui nesse, e colocar só em moeda, então eu vou escolher uma roupinha aqui, deixa eu ver aqui, uma roupinha bem legal, pronto, escolhi a roupa, deixa eu ver o que eu vou escolher mais aqui, eu quero a cor do meu cabelo, preto, é, tá preto, vou escolher meu sapato, que é essa meia, minha filha, deixa eu ver aqui no sapato, essa meia, tira essa meia, porque essa meia tá, vou tirar essa meia, pronto, tirei a meia, e vamos aqui no sapato, nossa menina, que tamanco, viu? deixa eu ver aqui, e eu vou colocar esse mesmo, tá? E vai ficar assim, e aqui eu vou colocar esse buoy, esse buoy aqui, tá? Que tá dizendo aqui, quando eu comprei, e qual o valor das moedas, eu vou colocar aqui, né, e comprar, o seu vai tá em português, provavelmente, ou em inglês, depende do seu celular, e aqui você pode fazer as alterações que você quiser, tá? Quando você vem aqui em cabelo, ó, pode alterar os seus cabelos aqui, se você quiser comprar e tal, tem também pra você mudar o rosto, eu tô vendo aqui no bonequinho, então eu posso mudar, posso colocar uma tiara, eu posso mudar a aparência do meu rosto, se eu quiser o queixo mais, tá vendo? Maiorzinho, e aqui você vai fazendo as alterações, e brincando, com o seu bonequinho, né, o jeito da sobrancelha, a cor, você vem aqui, pra poder alterar a cor, e assim vai, a boca, nariz, tudo, a cor do batom também, você pode alterar aqui, a cor do batom, tá vendo, posso fazer a alteração aqui, da cor do batom, posso colocar a boca mais carnuda, a boca mais fininha, colocar um óculos, e assim vai, deixa eu só alterar essa cor desse batom aqui, que esse batom ficou muito estranho, foi a boca, peraí, deixa eu alterar essa boca aqui, pronto, vou deixar essa daqui, aí aqui tem como você mudar a cor dos olhos, o formato dos olhos, e aqui nessa bolinha você muda a cor, e é basicamente isso, vou aqui salvar, não esqueça de salvar, tá certo? Aí vem aqui em salvar, e agora eu vou mostrar pra vocês, como é que, ela vai, fazer as poses das fotos, tá? Eu vou vir aqui em criar, nesse maizinho, e aqui tem várias opções pra você, tá? Nesse coisinho que tiver o, nessa parte que tiver o videozinho, tá vendo uma camerazinha do lado, quer dizer que é vídeo, e o que não tem, é foto, então se eu clicar aqui, ele vai mostrar eu dançando, o boneco que eu fiz, né, o bonequinho que eu fiz dançando, tá? Então, vou esperar um pouquinho, e aí, tô aqui, porque você fica, você vai fazendo as coisas, e vai ganhando moedinhas, por isso que, é, tem aquilo, né? Vou colocar esse aqui que tá sozinha, que é melhor, porque essa, você pode ter amigos, seguir pessoas aqui no aplicativo, e fazer, tipo, danças com outros bonecos, né? Mesmo que você não siga, tá? Então, tá vendo? Eu dançando aí, toda bonitinha, né? A boneca sabe dançar, eu não. Então, eu venho aqui, e aqui tem a foto, por exemplo, é o formato da foto, e vai ficar, tá vendo? E aí, se eu quiser, eu posso vir aqui, e escolher uma coroinha, escolher o que eu quero colocar, aí na cabeça, feita a minha, tá segurando a coroa, tá? Só clicar aqui, tem várias coisas pra você, escolher aqui, se eu quiser colocar uma maçã, aqui em cima, tá vendo? Aí diminui um pouquinho a maçã, tô segurando a maçã, aqui na minha cabeça, querendo chamar a atenção, né? E pronto, se você quiser salvar no seu celular, é só clicar aqui em save, e tudo certo, tá bom? Vou deletar, se você quiser ver outros aqui, o photobook, tá? Clica aí nesse photobook, e tem várias opções, e em cima também, tem várias opções, igual você, ir clicando, ir mudando, e aí você usar, nas suas redes sociais, você aí fazer venda como afiliado, fazer venda para o seu projeto, sem precisar aparecer, se você não quiser, coloca aí a sua assistente virtual, né? Pra poder te auxiliar, nesse seu projeto, achei muito legal, muito interessante, tem dancinhas, tem, você consegue, você falando, né? Então, fica aí um bonequinho falando, então, achei muito interessante, se você quiser aprender técnicas incríveis, pra você fazer nos seus stories aí, ganhar dinheiro, com o seu avatar, né? colocar ele no seu projeto, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser, aprender mais, sobre avatar, e usar ele no seu projeto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários, e não esquece de deixar o seu like, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, se é novo aqui, e, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho